É isso aí pessoal, é a Rádio Multicamer. Voltando ao caso do Victor Meniel, pessoal, dá uma olhada, pessoal. Que falta de sensibilidade desse porteiro, hein, gente? Vê que o menino tá machucado, pessoal, ali. Ele nem esquentou a cabeça, tirou o menino da frente da portaria para as pessoas poderem passar e sentou lá na cadeirinha dele, pessoal, como se nada tivesse acontecido. Entendeu, gente? Que falta de sensibilidade desse cara, gente? É de ficar chateado com uma coisa dessa, viu? Olha lá, retirou o menino do chão, entendeu? Afastou o garoto ali da passagem e voltou para a cadeirinha dele como se nada tivesse acontecido, pessoal. Mas, meu Deus do céu, que falta de humanidade, né, gente? É a Rádio Multicamer, decepcionado com esse tipo de coisa. Depois eu volto, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho